7 Alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3. Os alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3 são em peixes como salmão, cavala, sardinha e em suplementos dietéticos, como óleo de peixe. Além disso, os ácidos graxos ômega 3 são tipo de gorduras poliinsaturadas com vários benefícios à saúde, incluindo redução do risco de doenças cardíacas, redução do risco e gravidade da demência e alívio da inflamação em pacientes com artrite, 1. Melhores fontes dos ácidos graxos ômega 3. Melhores fontes dos ácidos graxos ômega 3. Conteúdo, mostrar. Ômega 3 é bom para a perda de peso. Sim, os ácidos graxos ômega 3 possuem vários benefícios que auxilia na perda de peso e acelera o metabolismo. Quais são os benefícios do ômega 3? Ajuda a combater a depressão e a ansiedade. Melhorar a saúde dos olhos. Promover a saúde do cérebro durante a gravidez. Podem melhorar os fatores de risco para doenças cardíacas. Reduzir os sintomas de time crianças. Reduzir os sintomas da síndrome metabólica. Alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3. 1. Cavala Cavala possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. Cavala possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. A cavala é um peixe nutritivo e possui altos níveis de ácidos graxos essenciais, que melhoram a resistência e auxiliam na recuperação após o exercício, enquanto ajudam a manter a beleza da pele. Salmão Salmão possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. Salmão possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. O salmão é um dos melhores alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa. A EPA e DHA a uma porção de 3,5 onças, 100 gramas, de viveiro salmão tem 2,3 gramas de cadeia longa ômega, 3 ácidos gordos, enquanto que a mesma porção de selvagem salmão contém 2,6 gramas. 1, 2, 3. 3. Robalo Robalo possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. Robalo possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. O robalo é uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3 que ajudam a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, reduzindo a pressão arterial. 4. 4. Ostras Ostras possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. Ostras possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. As ostras é um dos alimentos ricos em ácidos graxos ômega 3 que desempenham um papel essencial na função cerebral e no crescimento e desenvolvimento normais. Além disso, eles reduzem a inflamação e também podem proteger contra doenças cardíacas, câncer e artrite. 5. Sardinhas Sardinha possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. Sardinha possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. Uma porção de sardinhas contém proteína, cálcio e ácidos graxos ômega 3, que ajudam a reduzir a pressão arterial, colesterol e aumentar a produção de glóbulos vermelhos. 6. Camarão Camarão possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. Camarão possui fontes dos ácidos graxos ômega 3. O camarão é rico em vitaminas e minerais que ajudam a promover a saúde do coração e do cérebro devido ao seu conteúdo de ácidos graxos ômega 3 e do antioxidantes astaxantina. 5. 8. 9. 10. 11. 16.